Hoje vamos entrevistar o professor Vinícius Milha de Oliveira, autor dos livros da coleção Ômega. Como você se define? Você é um historiador, pesquisador, professor. Como a história entra na sua vida profissional? A história entra na minha vida profissional, na verdade, quando eu era uma criança, um jovem, eu fiquei apaixonado por uma aula de história que eu tive, me converse, e desde então eu falo com certa frequência, falava com certa frequência, que eu viraria, me transformaria em professor de história. E isso aconteceu de fato, eu me preparei durante a vida mais juvenil, mais adolescente, para que eu pudesse, quando adulto, ser professor de história. Desde então, e isso já tem 30 anos, desde então eu me divido entre mencionar história e aí, em todos os estágios da educação, desde educação básica até pós-graduação, mas também faço pesquisas, escrevo muito, tenho alguns livros, tenho sua autora alguns livros, portanto, faço essa divisão, que é uma divisão, na verdade, bastante tradicional, entre aqueles que escolhem a história como você. Você mencionou na sua fala que você se apaixonou em determinado momento por uma questão da história. Como foi essa história da paixão? Foi uma aula, na verdade, algumas aulas, mas especialmente um professor que eu tive quando jovem, quando criança, na verdade, eu tinha aproximadamente 10 ou 11 anos, não me lembro exatamente, mas eu tive uma aula de história no colégio e eu fiquei muito impressionado pelo professor e o modo como ele não só envolvia aqueles jovens, pela conversa dele, o modo como ele apresentava a história, mas também pelos temas. Eu achava que aquilo era muito importante. De alguma maneira, eu achei que aquilo era muito importante para entender as coisas ao redor. Então, aquilo me cativou, na verdade, de muito jovem. Depois, um pouco mais velho, já do ensino médio, aconteceu uma experiência muito parecida. Foram duas experiências importantes. Primeiro, uma conversa que eu tive com uma pessoa que eu conheci, uma pessoa, na época, muito mais velha, que eu já, e na época, uma pessoa mais idosa, e ela teve uma conversa comigo e ela valorizou muito quando eu disse a ela que gostaria de ser professor de história. Eu tinha, nessa altura, uns 15 ou 16 anos. Estava no ensino médio. E essa pessoa valorizou muito e aquilo me deu uma segurança muito grande. Porque era uma pessoa que eu respeitava muito, uma pessoa querida da família. E eu acabei ficando bastante seguro da minha escolha de ser professor de história, de me preparar para ser professor de história, porque aquela pessoa me deu segurança, como eu disse, ao valorizar muito a minha escolha, ao falar algumas palavras muito engrandecedoras em relação à minha escolha de ser professor de história, de me transformar em um professor de história. E, além disso, já no seu background, depois dessa experiência que eu tive, um pouco mais jovem na escola, também tive uma aula de história, com um professor muito remolado, um pesquisador e professor muito remolado. Ele foi na escola onde eu estudava, dar uma aula só, era uma aula especial sobre... A gente estava chegando perto, naquela altura, na história, enfim, da minha vida. Nós chegávamos perto da efeméride dos 500 anos, da chegada dos portugueses no Brasil. Então, nós estávamos alguns anos antes de 2000, quando comemoramos os 500 anos da chegada dos portugueses. E esse professor, que é uma pessoa muito ingenuada na área, um professor muito conhecido na área, ele foi ao meu colégio dar uma aula só com esse tema, uma aula especial com esse tema sobre os 500 anos da chegada dos portugueses. E aquela aula me fascinou. Eu já estava, de alguma maneira, no caminho para ser professor de história. Eu já falava disso há muitos anos. Eu já tinha alguma segurança da minha escolha, em relação à minha escolha. Mas aquela aula que eu tive sobre os 500 anos da chegada dos portugueses, foi, digamos assim, o último passo dessa minha trajetória ainda jovem, que começou alguns anos antes ainda no ensino fundamental, mas que se complementa, ou que se completa, certamente nesse dia que eu tive essa aula sobre os 500 anos da chegada dos portugueses, que foi uma aula muito fascinante. E aquilo me, de alguma maneira, definiu na minha cabeça que era aquilo que eu ia fazer na vida, que eu ia ser professor de história. Como é a formação de um professor de história? O que ele precisa saber? O que ele precisa estudar? O que ele precisa conhecer? Olha, coincidentemente, esse ano, esse mês, eu completo 30 anos de ter um trem na faculdade, que comecei a faculdade de história. Eu não me arrependo da minha escolha em nenhum minuto, e acho que desde lá, há 30 anos, portanto, eu só amplio, não só a minha escolha, o gosto que eu tenho por isso que eu faço, mas também o meu interesse por aquilo que a história me oferece, como um campo de estudo, como um campo de pesquisa, como um campo de formação. A formação de um historiador, e principalmente de um professor de história, ela envolve, fundamentalmente, três grandes questões. Como eu falava, é um tripé de formação. Um dos lados dessa formação, desse tripé, é a leitura. A leitura é fundamental. Quem escolhe estudar história, quem escolhe ser professor de história, ser historiador, precisa ter um apego e um contato com os livros, com a leitura, com os jornais, com revistas, com periódicos, constante, frequente, e no maior volume, em si. Então, desde então, a leitura faz parte da vida cotidiana. Uma outra questão importante, principalmente aqueles que se transformam em professores, que é muito comum, que tem estudo de história de professor, e esse é o meu caso, é a oralidade. É a capacidade que nós temos de falar, de ensinar, de nos comunicarmos oralmente, de modo que as pessoas, independentemente se são jovens, se são adultos, se estão na sala de aula, se estão nos assistindo pela câmera, pelo vídeo, mas que essas pessoas nos entendam da maneira mais clara possível. E uma terceira questão importante é a escrita. Uma das maneiras de nos comunicar, além da fala, da comunicação oral, é a comunicação escrita. Tendo esse tripé da leitura, da fala e da escrita bem desenvolvido, a formação de historiador nos dá a possibilidade de entender um dos nossos problemas com uma profundidade que eu chamo sempre de verticalidade. Embora a relação que a gente tenha que fazer entre os itens que compõem a nossa sociedade seja uma relação que pode ser feita nesse tempo presente, nós podemos saber o que é que hoje uma questão econômica se relaciona com uma questão cultural, que se relaciona com uma questão econômica, se relaciona com o trabalho das pessoas, que se relaciona com a educação e assim por diante. Mas entender essa mesma relação, não só os elementos como eles estão dispostos para a gente na nossa vida, na nossa sociedade, no mundo que nós vivemos. Mas entender isso ao longo do tempo, como isso se construiu ao longo do tempo, nos dá uma verticalidade, nos dá uma profundidade no modo como nós entendemos a sociedade, que eu acho que o historiador quer essa grande contribuição que o ensino da história me deu e nos dá até hoje em relação à sociedade. O que o historiador tem que saber? Que ramos, que disciplinas, que conhecimentos ele tem que obter com toda essa leitura que você mencionou? Há uma série de relações entre a história como uma área do conhecimento, como uma ciência, como um curso universitário organizado, como tal. Há uma série de relações, portanto, entre a história e outros conhecimentos que são tão importantes quanto que ajudam a história a se completar. A antropologia, a sociologia, a economia, a ciência política, a geografia, todas elas nos ajudam a construir esse conhecimento histórico. Todas elas são muito importantes para a formação de um historiador e de um historiador. Além disso, eu acho que há uma relação também metodológica, uma relação mesmo de altitudes que é muito rica com áreas um pouco mais distantes. Áreas como, por exemplo, a teologia, o estudo da evolução, áreas ligadas mesmo ao estudo da tecnologia que envolvem uma ciência mais... que a gente chama de ciência natural ou de ciência exata, física, química. Elas dão, portanto, uma riqueza muito grande ao estudo da história em alguns ângulos importantes, como, por exemplo, o estudo da história da tecnologia, o estudo da história da indústria, por exemplo, é bastante importante esse tipo de relação. Quais foram os principais desafios para fazer essa coleção Ômega de História? A coleção Ômega de História foi um grande desafio pessoal para mim, porque ela envolveu uma proposta que eu entendo ser uma proposta muito equilibrada e muito inovadora e muito sábia, uma proposta muito sábia de como o conteúdo de história deve ser apresentado aos jovens estudantes. Por que eu digo isso? Porque a proposta, eu acho que tem duas grandes questões que me estimulam a falar sobre a coleção Ômega a partir dessas duas questões, dessas duas propostas que me cativaram e que me desafiaram a escrever a coleção Ômega de História para o ensino fundamental do antes. A primeira delas é um equilíbrio que foi proposto desde o começo, que era uma proposta desde o começo, entre uma renovação do currículo de história, de todo o debate que a educação brasileira vem fazendo sobre como esses conteúdos devem ser apresentados aos jovens estudantes e há, de fato, uma renovação e há, de fato, novos temas e há, de fato, novas preocupações e é assim que deve ser. O tempo todo, nós renovamos e realizamos as nossas preocupações. A educação, especialmente a história, tem que acompanhar esse debate, tem que acompanhar essa revisão e fazer essa revisão. Mas, pelo outro lado, havia uma ação muito grande e esse é o equilíbrio fundamental de a gente não destratar ou não tratar de maneira menos importante conteúdos mais tradicionais, uma maneira mais consolidada e já tradicional, importante, de entendermos, de apresentarmos a história aos jovens estudantes. Portanto, esse equilíbrio tem que ter uma nova maneira de se construir o conteúdo da história e os temas, associado, equilibrado a uma maneira mais consolidada e tradicional de tratar a história, foi uma preocupação que me cativou muito e que me estimulou e que me desafiou. E a segunda questão que me desafiou muito foi o próprio modelo de livro. Internamente, o livro é organizado com que as lições, as aulas estão divididas e estão organizadas. e eu acho que essa maneira de organizar as lições de livro que a coleção Única propõe foi muito desafiador e muito cativante para que eu me envolvesse com a escrita dessa obra. Os livros de história cobram praticamente todo o período da história universal e dos nossos dias. O espaço foi delimitado. Qual foi o seu critério para delimitar esse espaço, dividir as várias etapas da história, os vários tempos, as várias civilizações? Como é que funcionou na sua cabeça esses cortes e essas alocações de espaços? Como eu disse, o meu modo de trabalhar e organizar esse recorte temporal e espacial de nível didático ou de nível voltável à educação de jovens como é a coleção Moira exige que a gente faça? Essa divisão carrega dois elementos fundamentais. O primeiro é, eu não vou reescrever os cânones, eu vou seguir os cânones, eu respeito os cânones. Portanto, há uma divisão tradicional que eu sigo, que eu respeito, que foi definida ao longo do tempo por pessoas mais quantificadas do que eu ou tão quantificadas quanto eu e que já fizeram esse trabalho antes. Como que essa divisão é feita? Como que eu entendo essa divisão? Ela tenta aproximar ao longo da história aquilo que nós somos. E, portanto, quem nós somos? Quais são os problemas da nossa sociedade e, portanto, como que nós encontramos isso na história? É inegável, portanto, nesse sentido que nós somos herderos historicamente de elementos que vieram, por exemplo, da sociedade grega, elementos que vieram da sociedade romana. Nós, até hoje, discutimos a democracia, assim como os direitos discutiram. Nós, até hoje, discutimos os elementos, por exemplo, de uma república como os romanos discutiram. Até hoje, nós discutimos os elementos do Estado Nacional que foi constituído pelos europeus e o mundo moderno. Até hoje, nós discutimos o modelo de organização da nossa economia fundamentada na troca, que é algo que perpassa por toda a história ou por histórias muito insignificativas à noite. Então, nesse sentido, tem uma certa tradição na escônia dessa temporalidade, dessa espacialidade. E essa tradição tem a ver, como eu disse, com os nossos problemas, como nós nos enxergamos. Mas aí que está. Como nós nos enxergamos, não tem uma linha só. Nós também somos, de alguma maneira, também os enxergamos a partir de outras histórias que vêm, por exemplo, da África, que vêm, por exemplo, de bólogos nativos da América, que vêm de outras histórias, de outras temporalidades, de outros espaços. Por isso que essa é a combinação que me estimulou a escrever o livro, a participar desse projeto. Como que a gente poderia ser, ao mesmo tempo, respeitoso e reconhecer essas várias histórias que compõem a nossa sociedade sem desrespeitar os cânons de uma história mais consolidada e que nos relaciona a uma temporalidade, a uma espacialidade que vem dos gregos, vem dos romanos, que passa pela Europa renascentista, enfim, que passa para Portugal e que vai nos dar essa configuração que nós temos da nossa sociedade. E como você acha que essas inovações serão assimiladas? Podem ser utilizadas por professores para mudar o conhecimento da história nas escolas? Eu acho que a contribuição que a gente pode dar aos professores e professoras e aos jovens estudantes que usarão essa coleção como guia da sua formação intelectual, educacional e, no caso, histórica, de conhecimento e não história, é exatamente propor uma história mais equilibrada, uma história que busque esse equilíbrio e não uma história pautada por temas e por estímulo só da altura ou só do ponto alto dos eventos históricos que compõem a nossa trajetória. A gente tem que olhar para a história como contiguidade. A gente tem que olhar para a história como uma formação que, embora seja feita de vários elementos que vão se sobrepondo, substituindo um ao outro, de alguns aos outros, mas que também tem uma linha que dá uma continuidade e que, portanto, buscar essa continuidade nos dá a possibilidade de entender uma história mais linear no sentido de menos voltada à identificação das rupturas e mais equilibrada entre as rupturas que nós temos que estudar e as continuidades que dão sentido a essa história. Muitos alunos não valorizam o estudo da história. De onde vem esse problema? E como a coleção Ômega pode ajudar a conquistar esses alunos e a superar essas dificuldades, esses preconceitos em relação à importância do estudo da história? Eu compreendo essa dificuldade que muitas pessoas têm, jovens têm, com o estudo da história numa perspectiva muito presenteísta. olha, no fundo, muita gente pergunta por que eu preciso entender a história se já aconteceu há tanto tempo e não tem uma relação direta com as decisões que eu tenho que tomar na vida, com os problemas que eu tenho que enfrentar na minha vida cotidiana. Eu acho que é isso que a gente pode contribuir. Eu compreendo essa questão, mas acho que a gente tem muito a contribuir, a coleção Ômega tem muito a contribuir ao mostrar exatamente que essas duas coisas não estão separadas. Ao contrário, de entender essa profundidade que a história pode te dar é entender de maneira mais complexa, mais sábia os problemas da nossa vida cotidiana. E, portanto, as suas decisões, o modo como você vai tomar decisões, o modo como você vai escolher os seus caminhos, o modo como você vai se relacionar com outras pessoas, com outros elementos da sua sociedade no presente, guardam uma relação muito grande e será mais qualitativa se você entender a história que nos trouxe até a época. Portanto, acho que essa é a grande questão que a coleção Ômega pode ajudar na formação de jovens estudantes, ajudar os professores e professoras no ensino, no seu cotidiano de trabalho, a criar essa relação que supere essa divisão que a gente faz entre o passado e o presente, mostrando que eles têm uma relação muito maior de que a coleção tenta o tempo todo, nas suas lições, no seu texto, nas suas atividades, mostrar essa relação aos alunos e às alunas. Uma das razões que, me parece, levam os jovens a não gostar da história é que, muitas vezes, o ensino da história se perde em passos, em datas, em nomes de generais, localização de países, guerras, e as pessoas não percebem o que é importante que é aprender um conjunto de conceitos relevantes para entender o presente, o passado e o futuro. Quais são esses conceitos centrais no ensino da história, do aprendizado da história? Olha, não que a história mais factual ou a história de indivíduos que lancem luz sobre a vida de alguns indivíduos e a importância desses indivíduos não seja relevante no estudo da história. As lideranças são importantes, os indivíduos tomam decisões e tomaram decisões no passado que são importantes para entender o modo como nós construímos a nossa sociedade. Então, é importante entender os fatos, é importante entender a vida de algumas pessoas e destacar essas lideranças. mas isso não é tudo evidentemente, é uma parte relativamente pequena embora muito importante. Os conceitos de história que estão em jogo maiores do que simplesmente entender os fatos, decorar os fatos e entender e decorar a vida de algumas pessoas, embora isso tenha alguma importância, são conceitos relacionados ao modo como nós, como eu disse, construímos as nossas questões. Então, por que que nós chegamos à conclusão ao longo do tempo que esse formato de sociedade é melhor do que o outro? Quais foram as experiências que nos deram a possibilidade de fazer essa avaliação? Portanto, para isso, a gente precisa superar e abrir um pouco mais a nossa mente, de modo que a gente não fique preso só a uma sequência de fatos, nomes e datas históricas. Portanto, nesse sentido, eu diria que os conceitos têm a ver fundamentalmente com o modo como nós associarmos esses vários fatos a contextos diferentes, a pessoas diferentes e percebermos como ao longo do tempo essas associações são feitas. Como que a gente pode perceber a história como que as pessoas que vieram antes de nós fizeram essas associações e tomaram essas associações como base daquilo que elas tomaram como decisão, como elas tiveram como definição do que era certo, do que era errado, do que era desejável, do que não era desejável. Então, fundamentalmente, a superação depende da nossa competência, da nossa habilidade de identificar esses estratos diferentes de tempo que formam a nossa sociedade e que essa formação tenha a ver com fatos diferentes, com pessoas diferentes, com lideranças diferentes, mas que por si só não indicam a importância da gente estudar a história. São partes da história, mas não são suficientes para a gente entender a história e a importância que ela tem na nossa sociedade. Você fugiu da minha pergunta. Você defendeu muito bem a importância de conhecer os fatos, as pessoas, os personagens. Mas por detrás de tudo isso, não há um conjunto comum de conceitos que sempre aparecem nos determinados e diferentes momentos da história? como a gente ajuda o aluno a identificar esses eventos, esses conceitos, essas características importantes que vão ocorrendo ao longo do tempo? Quais são elas? Uma coisa importante nesse sentido é a história é formada por vários tempos diferentes. Então, você que é o tempo. Como é que eu percebo ao longo do tempo o cruzamento de temporalidades diferentes? Então, um exemplo. Os portugueses tinham uma história e carregavam essa história e construíram essa história que quando chegaram aqui se encontrou uma história dos povos nativos que eles encontraram, que eles tiveram contato. E, portanto, esses povos nativos que tiveram contato com os portugueses a partir de mil que horas aqui no Brasil tem outro tempo. Tem outra maneira de viver, tem outro tempo. É importante, então, que a gente tenha como conceito a ideia de temporalidade. São duas temporalidades, minimamente, nesse exemplo que eu dei, são duas temporalidades diferentes. Ensinar história é ensinar aos jovens, às pessoas, a lidarem com essas temporalidades. E aí a gente tem uma série de técnicas para fazer isso, desde coisas muito simples, simples, mas muito úteis, com linhas do tempo, com história comparativa, com perspectivas culturais diferentes que possam ser usadas em um certo momento em uma certa sociedade, com atividades que podem estimular essas coisas. E aí, para isso, a gente usa as ferramentas que nós temos, textos, filmes, fotografias, coisas diferentes que possam mostrar esse cruzamento. Mas nesse sentido, o conceito fundamental que eu entendo da história é o tempo, e mais do que o tempo, é a multiplicidade do tempo que cria temporalidades diferentes que em algum momento vão se encontrar. E entender como que essas temporalidades se formam, como que elas se cruzam em determinado momento, qual é o resultado desse cruzamento, acho que é uma função que o ensino de história e o conceito que o ensino de história tem que apresentar aos jovens estudantes. Tenho certeza de que a coleção Ômega faz isso muito bem. Você mencionou a questão da linha do tempo como um dos instrumentos e você falou também sobre os documentos históricos. Qual a importância disso? Como a coleção Ômega introduz o aluno e mostra a importância das fontes, dos registros e dos cuidados que eles devem ter para poder aprender a história de maneira segura? As fontes, documentos, fontes primárias, textos antigos, fontes secundárias, todas essas fontes, todos esses documentos são imprecedíveis, fundamentais para qualquer trabalho, para qualquer ensino, para qualquer educação que envolvam a história. Portanto, sem essas fontes e esses registros é impossível a gente construir a história, a gente ensinar a história, a gente estudar a história. Porque, se não a história, ela corre dois riscos. O primeiro, o anacronismo é o risco que nós corremos o tempo todo e quando a gente não está preparado para lidar com esses documentos, com essas fontes, a gente incorre nesse risco, a gente reproduz esse erro do anacronismo o tempo todo, que é o fato da gente julgar e entender aqueles que vieram antes de nós a partir de exclusivamente os nossos valores atuais. E isso é um erro grosseiro, é um erro que nos possibilita, ou nos sim possibilita a inteligência de história e mais do que isso nos empurra para um erro de julgamento moral que aí não é isso da história, aí é o julgamento moral e aí isso da história nesse caso vira uma sequência de opiniões infundadas ou uma série de opiniões que não nos levam a lugar nenhum. Então, o ensino de história, o trabalho de história agora, da história agora, depende do acesso e do cuidado que eles têm a fontes e a documentos antigos, fontes primárias, documentos primários. Esse foi um cuidado muito grande da coleção ômega, da escrita da coleção ômega, porque nós entendemos que o ensino da história não pode ser dominado, não pode ser colonizado em um julgamento moral adotado por uma opinião das pessoas que hoje visem. Que o ensino da história é o contrário, é um exercício de humildade que nos faz buscar as razões dos nossos anteclassados, dos nossos documentos, que os nossos antepassados produziram. Que os nossos antepassados usaram para tomar suas decisões, para organizar a sua vida no passado. E não simplesmente acharam no passado aquilo que justifica a nossa moralidade, a nossa opinião, o nosso modo de entender as coisas. É o contrário. E, portanto, o uso dessas fontes é importantíssimo. Portanto, o cuidado que a coleção tem e apresentar isso, seja em forma de uma imagem, seja em forma de um texto, seja uma indicação que pode levar o estudante a um documento, a uma fonte original, uma fonte histórica, foi muito grande esse lugar na hora de construir a coleção ômega de livros de história. Se a história já aconteceu há muito tempo, e aqui eu tenho que fazer uma pergunta ingênua, como se fosse um aluno chegando de Marte. Quais seriam as atividades práticas para estudar a história? Como os materiais da coleção ômega lidam com isso? Tem muito jeito de você praticar o ensino da história, né? E essas fontes nos ajudam. Você pode usar o filme para analisar como é que os nossos interpassados se organizavam, ou melhor ainda, como aquele filme mostra isso. a partir de como aquele filme, ou aquele texto, ou aquela fonte mostra como que os nossos antepassados se organizavam, você pode tentar, por exemplo, comparar o modo como nós nos organizamos no mesmo item, você pode identificar como que desde lá, do momento daquele filme ser feito, daquela fonte ser organizada, ser construída, desde lá, como é que a gente, aquele elemento, foi passando pela nossa história e portanto chegou até nós. Então, como é que nossos interpassados trabalhavam? Por que nós trabalhamos de maneira diferente? Será que é realmente diferente? Como que foi o avanço de trabalho desde que aquela fonte foi escrita, ou foi feita, ou foi filmada, nem como que aquele autor daquela fonte entendia o trabalho? Como é que os nossos pesquisadores, como é que nós hoje entendemos o nosso trabalho? Será que tem uma continuidade? Será que tem uma altura? E isso pode ser feito a partir de exercícios cotidianos. A gente pode observar a nossa sociedade, a gente pode ver as fontes que nós produzimos, nós podemos avaliar as fontes que nós produzimos na nossa sociedade e fazer a partir disso não só uma comparação, mas também um entendimento analisante, um barmado, das mudanças, das permanências, de com que mudou, de com que momento mudou, quem contribui com isso para entender inclusive como que nós, no meu exemplo, trabalhamos hoje a importância do trabalho hoje, como que nós organizamos o nosso trabalho hoje. Então é possível você fazer essa prática a partir de atividades que a coleção ômega 15 livros indicam nessas atividades, desde a análise de fontes, desde a análise de documentos, de leituras, até propostas de atividades, escrever, avaliar, apresentar oralmente, construir alguma coisa, os alunos podem construir alguma coisa que nos leve a esse entendimento, que nos arranque a esclarecer essas questões que a história nos possibilitem o tremendo. Uma das ideias de estudar história é a gente aprender as lições da história. Supostamente nós aprendemos as lições da história para conhecer o passado, sim, mas também para utilizar essas lições para viver melhor, para evitar os erros, para evitar os acertos. Uma das coisas que mais aconteceram e continuam acontecendo são as guerras. Sempre houve guerra, desde os mitos bíblicos, gregos, romanos, até hoje mesmo, abrir o jornal, ver televisão, ver na internet, você vê que as guerras continuam. Nesse final de semana, por coincidência, eu estava lendo uma troca de correspondência entre Einstein e Freud. Essa carta tem mais de 100 anos e era sobre o tema da guerra. E o Einstein pergunta para o Freud, você que estuda a natureza humana, os instintos humanos, o que você pode contribuir para a gente entender melhor essa questão da guerra e tentar educar a sociedade para isso? Como é que você vê essa frustração diante do ensino da história e ao mesmo tempo a história que continua a se repetir? Será que nós somos mesmos capazes de aprender as lições da história? De fato, a história se repete, não exatamente igual, mas alguns elementos são recorrentes ao longo da história. Aprender a história, é claro, não é suficiente para impedir que esses elementos aconteçam, como, por exemplo, as guerras. Mas nos indicam caminhos, inclusive, quando a gente estuda não só a guerra, mas quais foram as soluções para as guerras, quais foram as tentativas que as pessoas da época fizeram para que a guerra não ocorresse, quais foram os riscos que a guerra promoveu para aquela sociedade e isso nos ajuda a esclarecer. Mas, como a gente sabe, embora a história nos ajude a identificar isso, as guerras continuam a acontecer em menor escala, talvez, ou em uma quantidade menor, mas em uma escala maior, nesse sentido, porque tem mais gente envolvida, porque tem mais tecnologia envolvida. Então, é difícil que o evento como uma guerra, que já aconteceu tantas vezes ao Lestor, seja entendido e seja evitado só pelo ensino da história, mas sem o ensino da história, talvez a gente não entenda por que as guerras acontecem, portanto, a gente não entende como que a gente pode tentar evitar. Então, há uma relação que não chega a ser conflituosa, mas que é uma relação que não tem uma solução final, uma solução definitiva para a luz, mas que nos indica a possibilidade de entendimento mais sofisticado sobre o que nos leva à guerra, como a gente pode tentar evitar a guerra. Agora, se isso vai, de fato, evitar a guerra, acho que não. a história nos mostra que não vai evitar a guerra com outros elementos que se sobrepõem. Entender esses elementos também pode ser algo que a história nos ajuda a fazer. Eu acho que é a explicação muito boa, essa razão de ser da história e o estudo da história, mas pode levar os alunos a uma frustração, porque não aprenderam até hoje. Como é que isso é tão recorrente assim? Um outro exemplo, nesse final de semana, eu li um artigo recente do Bolívar Lamonier, de Estado de São Paulo, falando das características da nossa sociedade brasileira, da dificuldade que nós temos de aceitar o império da lei, de cada um querendo resolver o seu problema específico. E ele fala assim, mas isso não é de hoje, a gente aprendeu a história lá na Antígona que se recusou a aceitar a lei, que proibia sepultar o seu irmão Creonte, porque isso violava a sua consciência, o valor moral da sua família, em oposição à imposição da lei. Quer dizer, de novo, como que a gente ajuda o jovem na sua ansiedade de ver tantos problemas assim? O professor dizendo que é importante estudar a história porque ela nos ensina lições. Que consolo você nos traz, como professor, e como a coleção Ômega lida com essa difícil questão da aprendizagem a partir das lições da história? Olha, a história é chamada pública e nem referente. Bem, todo mundo concorda ou vive a mesma história, a mesma trajetória histórica, nem ou não. E, portanto, enquanto muitas pessoas vão achar que alguma coisa está certa ou que deve ser feita dessa maneira, ou identificar ao longo da história como que pessoas nos nossos antepassados resolveram alguns problemas, apresentaram algumas soluções que são consideradas por nós como sendo boas, como sendo corretas, como sendo éticas, como sendo desejadas, muitas outras vão discordar, vão achar que outras soluções são reiores, que outras trajetórias são mais adequadas, que outras lições são mais desejadas. Então, com essa multiplicidade é que torna a história facilmente por um lado, mas angustiante por outro. Agora, se a gente não conhece essas trajetórias, nós não sabemos nem escolher, nós não sabemos nem identificar qual é entre todas aquelas, quais, pode ser no plural, quais, nos identificam mais ou nós concordemos ou nós identificamos como sendo melhores. Então, embora nos dê uma certa angústia, mas essa angústia também nos dá a verdade, essa angústia nos dá a possibilidade de escolher aquilo que nós queremos de alguma maneira para o nosso mundo, aquilo que a gente quer defender. de novo, isso não vai resolver, porque bem todo mundo vai entender pelo jeito que eu entendo. Mas, identificar esses caminhos e possibilitar que os diólogos possam entender esses caminhos, dar a eles a possibilidade de escolher, a possibilidade, a liberdade de escolher esse entendimento que ele quer ter. e não necessariamente fazer aquilo que ele não sabe com o que ele está fazendo e com o que está acontecendo aquilo. Em certa medida, é isso mesmo, alguns problemas nós carregamos ao longo do tempo. E nós temos muitas dificuldades de superar esses problemas porque eles foram, de alguma maneira, reproduzidos, organizados, no passado. Nós não conseguimos superar simplesmente. Mas ele está sem saber de onde vieram esses problemas com que outras pessoas enfrentaram, quais foram as soluções propostas, se melhorou ao longo do tempo, embora ele possa continuar com o desse nervo, mas ele pode ter melhorado ao longo do tempo. As pessoas podem ter achado algumas soluções ao longo do tempo. Mesmo que ele continue sem saber como é que ele foi desenvolvido, quais foram as respostas, as possíveis soluções, quem que tentou resolver esse problema, quem era a favor de certa questão, quem era a conta. Nos impossibilita de identificar qual é o caminho que a gente deve seguir para tentar superar esses problemas. Então há um equilíbrio que a história, talvez, ou um impasse que a história, talvez, nos coloque entre esses dois lados. Mas, embora do lado seja angustiante, por outro lado, é libertador. É só uma história que a gente aprende quais são esses erros ou que a gente pode tentar superá-los, quais são os caminhos que a gente deve buscar no nosso passado para até respeitar seus estilos que tentaram superar esses problemas que a gente está identificando. Sem isso, os problemas seriam piores. Alguns alunos gostam de estudar história, todo mundo sabe disso. Você foi um deles ou te detesto. Qual a sua mensagem para os alunos que vão receber esses livros, que vão estudar história nos livros da coleção Ômega? Que esperança você traz para eles? Eu entendo que algumas pessoas, alguns jovens gostam de paz de história, outros gostam bem, razoável. Eu me apaixonei por história e certamente não era tão almoxado em si por outras áreas do conhecimento, que embora a gente reconheça a importância delas, pessoalmente eu tenho menos apreço, menos até competência. Mas, embora essa diversidade seja desejada em uma sociedade que tenha essa diversidade, portanto, os jovens refletem essa diversidade, a história pode ser consciente na medida em que ela cria essa possibilidade de entendimento sobre a nossa sociedade. É só a gente pensar em alguns exemplos talvez mais práticos para ser bem objetivos com isso. Pessoas que gostam mais da área de exatas ou das ciências naturais, da física, da química, da ciência natural, da biologia. Ok, são boas áreas, são áreas fundamentais de estudo. A gente precisa que as pessoas conheçam isso. Algumas delas vão gostar mesmo de história. Mas será que a história não ajuda a entender essas áreas? Será que essas áreas não foram muito importantes no entendimento da física? Não é muito importante para a gente entender o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? ou o que aconteceu na Revolução Industrial? Será que entender a matemática não é muito importante para que a gente compreenda qual foi a Revolução Científica do século XVII? Como utilizar a Revolução Científica que a gente tratava a matemática? O quanto isso foi importante para construir para a União que deu origem às crianças? Até só isso que, por sua vez, deram origem à descoberta no Brasil pelos portugueses. Ou seja, abriu um pouco a possibilidade da gente ser mais afrangente no modo como a gente relaciona as coisas. Porque, embora a União não gostar tanto de história quanto eu gosto, quanto outras pessoas têm certeza que vão gostar e que gostam, mas essa relação pode fazer que mesmo aqueles que não se apegam tanto à história ou que não têm tanto gosto para estudar a história achem na história conexões com coisas que eles gostam que eles interessam que pode ser uma maneira até enriquecedora de se relacionarem e de se estudarem na história. Então, acho que a história é democrática no sentido que serve para todo mundo. Todo mundo pode contar a história. é uma área ou um guencho ou alguma coisa que faça com que elas se interessem que elas associem aos seus interesses. Agora para os professores. Você tem consciência e eu também que nós temos aqui um instrumento diferente, um livro com conteúdo e dinâmica diferentes. Que palavras você tem para um professor que vai começar a usar essa coleção? Um conselho para ele usá-la muito bem? A coleção é muito interessante. ela é muito equilibrada no modo como não só ela ativide os conteúdos, como ela organiza internamente cada conteúdo. E eu diria aos meus colegas, professores e professoras que o livro possibilita uma construção da história que facilite ao aluno, ao aluno, ao estudante que acompanhe e que se encante com essa construção, porque fundamentalmente ele respeita essa construção de temporabilidades diferentes, então ele respeita a possibilidade e ele ajuda a construir essas temporabilidades diferentes que formam a história de um modo muito claro, de um modo muito transparente, exatamente porque ele entende a história como algo muito transparente, muito acessível e muito democrático. portanto, ele oferece a possibilidade para que todo mundo possa caminhar com essas temporalidades, entender essas temporalidades a partir de uma série de elementos que o livro apresenta, desde as linhas do tempo, de texto mais teórico, das atividades que ele propõe, dos documentos que ele oferece, das pesquisas que ele propõe, dos exercícios que ele ouveu, tudo isso é pensado para que a história seja muito transparente, seja muito democrática e seja muito acessível para que aqueles homens possam se encantar, alguns mais, outros menos, mas para que aqueles homens possam encantar. E acho que essa é a vantagem que o professor e que a professora pode ter. Quer dizer, se ele tem um bom livro que possibilita que ele construa essas trajetórias histórias junto aos seus líderes de modo muito transparente, muito democrático e muito adequado àquela faixa etária, ele tem mais chance, maior chance de fazer esse encantamento e de mostrar essas relações, não só entre o passado e o presente, mas entre áreas diferentes, mas entre trajetórias diferentes, que é o fundamento da história. E que se bem entendida, se bem clara aos alunos, às alunas, aos estudantes, pode ser um grande ganho para que o professor possa, de fato, fazer o papel dele, que é um papel móvel, que é um papel de altíssima relevância, que é um papel de altíssima importância do desenvolvimento da sociedade. Agora, uma última pergunta. No início da nossa conversa, você falou muito do entusiasmo para participar dessa coleção, das novidades, das coisas que nós fizemos juntos, etc. Sua pergunta é simples, mas, ao mesmo tempo, é difícil. E você, como intelectual, como professor, está acostumado com esse tipo de pergunta. O que você aprendeu fazendo essa coleção? Olha, eu sou muito grande excluência. Eu tenho um conquista da organização do meu trabalho, do método, de todas as conversas com a equipe editorial, para que a gente pudesse construir, de fato, um texto, uma missão que fosse coerente em toda essa proposta que a minha editorial me dava, me oferecia. Então, isso foi muito importante para a organização do meu trabalho, mas foi muito importante para mim revisitar os conteúdos, pesquisar algumas coisas e ter que adaptar algumas coisas que eu já tinha estudado, que eu já tinha contato com isso, mas que pegam uma renovação, que pegam uma renovação, de fato, no modo de entender a ler o novos livros, uma atualização. Então, isso me ajudou muito não só na organização, quanto na minha capacidade de atualização de algumas questões que eu entendia, de algumas questões que eu estudei, mas que novos livros, novos trabalhos, novas fontes que foram descobertas me possibilitaram, então, essa afanização. Isso foi muito importante. E é um esforço muito grande e recompensador de me aproximar daquele jovem, daquele jovem de 12 anos, de 13 anos, daquela jovem de 12 anos, de 13 anos de idade, que é o público que vai ler esse livro, que é o estudante que vai ter contato com esse livro, e me aproximar de nós. Muitas vezes, nós nos afastamos da formação, profissional, uma história, quando a gente faz pesquisa, quando a gente escreve, quando a gente dá aula, a gente acaba afastando essas coisas e perdendo a linguagem adequada. E um esforço que eu tive muito grande foi não perder essa linguagem, me aproximar dessa linguagem, para que eu ficasse cada vez mais próximo dessa proposta, que no final das contas é para aqueles alunos, para aquelas alunas. Então, acho que essas três coisas foram muito importantes. a organização do meu trabalho, a atualização que ela me pressionou a ter, que esse trabalho me pressionou a ter, que foi muito importante para a minha informação, no meu trabalho como professor de história, e a linguagem, o tempo todo, a humildade de me aproximar da linguagem, de me aproximar da linguagem que fosse muito transparente, que fosse muito clara, como eu disse antes, que fosse muito democrática, no sentido de que ela é acessível pelos jovens que vão acessar, que vão ler, que vão ter, que vão usar essa coleção que eu ajudei a montar, a inscrever e a construir. Muito obrigado. Você reforça a ideia de que a melhor recompensa que o intelectual tem como professor é essa possibilidade de estar sempre aprendendo. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, muito despeço e agradeço a atenção de vocês. Espero ver-nos nas salas de aula, nas escolas, na Tiviti, é o nosso ambiente de trabalho tão prazeroso e tão agradecedor. Um grande abraço. e aí o que? E aí o que? E aí o que? Obrigado.